Música Viva-se, pare-se, Fez Viva-se, pare-se, Fez E percipar-se-não E acipar-se-não E acipar-se-não E acipar-se-não E percipar-se-não E percipar-se-não Ser livre para se ver 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 Essa canção de verdade É feita sobre o poema de Július Bezerra, com quem eu tenho Três parcerias no SCB Muito me alegra É um poeta que vive No sul de Minas Gerais, em Cajubá E com ele também nós fizemos A próxima que é Rio Verde Que fala do rio que passa Para a nossa cidade e Paraná E aí E aí E aí E aí